E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur Bates, com mais um vídeo, hoje tudo com o Guilherme Luke Block, junto eu e a Monquês, e vamos abrir vários Luke Blocks, seguinte, para, 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 para! Tá bom. Tô usando. É, hoje galera, o Arthur mandou esse Luke Block pra gente, eu e a Monquês, tô desconfiando que esse Luke Block não foi ele que fez. Eu também tô desconfiando. A gente tá desconfiando que esse Luke Block tá muito estranho, mas Arthur Viana, muito obrigado pelo Luke Block aí que você enviou pro meu e-mail. Cara, se não foi você que fez, véi, a gente já sabe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas muito obrigado pelo VIA, então vamos lá, ele falou que é Luke Block do morango. Isso aqui não parece morango, mas estamos aqui, né? Obrigado Arthur aí. Vai sair morango daqui? Não tá saindo morango. Não tô vendo morango, ei, ei. Ei, 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 ei. Deu medo aí? Ei, deu medo aqui, deu medo aí. Pô, tinha uma picareta, nem peguei. Enfim, esse Luke Block é bem OP, meu Deus. Ei, morri, meu. Boa. Quem morreu, velho? Tu que morreu, não morri não. Olha o João, engraçado. Ai, ai, não, não. Bora batalhar agora. Eu tenho um peço. João, sabe como é que você vai lembrar desse Luke Block? Como? Lembra disso aqui? Isso aqui. Não. No Luke Block Challenge, eu tinha muito nessas bússolas. Toda vez que você morria, eu tinha. Ah, é verdade, né? Aham. Pô, você viu que eu tenho um dragão aí, né? Eu vi, né, Luke? Eu conquistei meu dragão aí, meu dragão guerreiro. Parabéns, meu peço. Só baixar o beta do futebol, não tô falando muito baixo, né? Eu? Agora tá falando normal. Não, eu sempre estive. Não, não teve, não. Caraca, eu vou matar esses... Ai, ai, ai! Mano, esse bicho aqui, velho, ajuda aqui, fala boa aqui. Fiz. Ah, velho, meu Deus do céu. Olha a ilha! João. Eu odeio esse Luke Block. Eu odeio esse Luke Block. Meu Deus, pode abrir, velho! Eu tô abrindo, homem. Eu não estou nem abrindo, eu estou... O que é que tá abrindo essa merda? Ou no Void, meu amor. Meu, eu tô fazendo uma guerra aqui, irmão Casey. É um inferno. Meu amigo, que Luke Block é esse? Meu dragão tá morrendo, não morre não, dragão. É a vida, às vezes a gente tem que dizer adeus. Cara, eu botei no Peaceful e não morreram os bichos. Esses bichos não morrem no Peaceful, bem-vindo. Mas que... Que case é essa, velho? É, amigo. Eu vou dar barra aqui, vou dar pra ilha. Eu tô bem aqui, eu tô bem. Eu não tenho mais cama, eu não tenho mais cama. Eu tô aqui, eu tô aqui, tá tudo bem. Tudo bem não tá, né? É, na medida possível a gente fica, né? É, na medida possível. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Portal bonita. Convidor, que isso? Ai meu Deus, vai lá... Ó, ilha Luxão, ó. Tá lá, pronto. Vai ser Luxão. Tá lá, pronto. Ah, tá pronto mesmo. Tá pronta a ilha Luxão. É só descer lá e morrer, né? Exatamente. Ô, você tá... Travado, tá travado. Vai vir também. Alô? Eu vou culpar você. Eu não fiz nada. Vai, vai... Ó, a gente vai voltar. O servidor inteiro vai ter explodido? Não, não. Não vai tá assim. Eu acho que é questão mesmo de lag, né? Tenho certeza, João. Cai. Não, não. Não cai. Lag nenhum, galera. Eu caí, João. Mandei um ar no chat aqui. O chat nem falou comigo mais. João, eu morri. Para, para. Que isso? Tá louca? Eu morri. Não, vai abrir o servidor aqui, galera. Porque é questão de ir. Um pouco de lag. Bom, pessoal. Voltamos. Como vocês podem ver, nada lagado. Tá vendo? Gente, céu. Parece um lookbook novo. Olha que legal. Ei, ei! Não deixou uma. Eu mesmo não. Não deixou uma. Vou deixar mesmo. Não, nunca. Jamais. Aí você fala o drone. Eu bato nele. Tá. Ah, é? Beleza, então. Não quero nenhuma, não. Tá bom. Então, não fica sem nenhuma. Não, tranquilo. Tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Fala isso para o zumbi mutante que tem na ilha. Não tá tranquilo. Não tá tranquilo. Ai, merda. Ô, Mara, você tem que parar de pegar meus itens, velho. Cara, velho, eu tô tentando. Eu tô vendo seu esforço de não pegar meus itens. Você tá conseguindo? Você tá bem? Cara, velho, eu tô tentando quebrar um luck block. Eu não sou. Papai. Ai, merda. E aí, como é que você tá? Ah, agora eu consegui, hein. Boa, boa. Vem se na vida. Eu droppou uma armadura aqui, ó, Mara. Olha só, fez um buraco no void e eu caí. Que incrível. Um buraco no quê? No void ali, ó. Não, tem isso não. Tá louco? Tem. Tem isso não? Para, para. Tem, pô. Tem, pô. Meu Deus, quantos camas tem hidra que tem aqui embaixo. É, espero você ver seu inventário para achar os esqueletos de vezes que você morreu aí. Meu Deus. Cara, eu só tô aqui no chão, tá ligado? Pega no item. Tá gostando? Tá poderoso? Cara. Mentira. É ela, mu. Ela quem, menino? É ela, mu. Ela tá aqui. Ela quem? É Paul Jack. Que saudade. Tá acontecendo uma guerra aqui embaixo, mu, Casey? Ela protege a todos. É Paul Jack. Ela vai com uma espada aqui. A volta. Meu Deus, tá aqui em cima, beleza. É Paul Jack, velho. Olha lá. Tá dado. Meu Deus do céu. Quanto gola, né? Vontade de morrer. Vontade de morrer mesmo. Joguei os macacos. Morrendo não é quieto. Joguei os macacos tudo fora da ilha. Ah, não, velho. Não montou, não, velho. Não montou, não, velho. Meu Deus, velho. Faz com o teu dragão. Ah, culpei o meu dragão agora. Tô destrabelhado, ele. Ele que tá lutando contra esse bicho, velho. Tô destrabelhado, esse dragão. Mano, para de culpar meu dragão, velho. Tá lutando aqui contra uns bobs do mal. Caralho. Ele é um herói. Olha pra cima, velho. Desce da ilha e olha pra cima. Eu tô em cima da ilha. Você olha pra cima. Você tá embaixo olhando pra cima. Ah, eu não quero dar que eu roubo é porque o dragão vai morrer, tá ligado? Mas relaxa que eu dou. Não, não. Meu dragão. Não tem nessa versão, burro. Ah, é? É, só... Você deve ter tentado depois falar. Não tem essa versão, burro. É, não. Era um pra dois pra cima que tem esse comando. Bem simples. Ela tem e depois me empurra de burro. É, não. É um pontoito pra cima. Não. Parece case, mentira. Sempre foi. Tu que não sabe? Aum. O dragão é isso também? Inclusive, esqueci de dizer. Isso é um problema, viu? Por quê? Ai, merda. Você dá um pontoito pra cima. Porque se começar a encher de bicho aqui... O que ele vai fazer? Nada, né? Opa, de pista. De pista, na hora. Na hora de pista. Da hora, da hora de pista. Esses bichos são a coisa mais barilhenta do mundo. Eu invoquei quatro mo... Oi. Cara, isso tá parecendo aquela série lá que tu fazia lá. Lucky Block Challenge? Sim. É. Tu matou a série. Ah, velho. É porque falta bosses. Se tivesse mais, eu faria. Mas não tem. Mentira, velho. O que falta é boss, velho. Falta Lucky Block. Ah, agora que tá Lucky Block. Depois falta o boss. Depois falta mapa. Olha aí, morremos. Caraca, velho. Eu acabei de jogar meus itens. Mãe, acabou ele. Acabei de jogar... Meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus do céu. É cada Lucky Block é um boss. Acabei de jogar meus itens fora. Peguei tudo de volta. Olha isso, velho. Não sei como tá pegando isso aqui ainda. Ah, não. Abelha não, abelha não. Abelha não. Abelha não. Abelha é sacanagem. Abelha é sacanagem. Tem mais, velho. PP de MNK. Meu amigo. Tá bom? Esse pv vai ser um hit. Posso quebrar um... Mas eu não tenho nada? Como é que eu vou dar hit? Tá bom. Olha esse bicho, velho. Caramba, olha o barulho desse bicho. Não dá. Luke Block hoje, multado. Não dá. Não tô ouvindo nada. Eu diria o som do jogo. Pedi que tô sem som. Mara, me ajuda aqui, por favor. Tô tentando. Abri aqui a porta. Obrigado. Peguei uma picareta. Poderosa. Quebra a sua. Tá, tu consegui ficar na ilha. Bom, vamos pra ilha, Lucky Chão? Lucky Chão, Lucky Chão? Lucky Chão, hein? Estou descendo, estou descendo. Eu vou usar minha pérola pra descer. Com licença. Ih, minha pérola. Morri. Caraca, só morreu com pérola. É que tem muito bicho aqui, meu Deus. Ai, eu invoquei um dragão. Eu tenho também. Mas a situação não tá boa, não. Tá boa e... Nunca foi. Nunca foi boa, né? Eu não quero ir, não. Cadê você? Não vou fazer nada. Vou fazer outra ilha, Lucky Chão, longe daí. Ah, tem um cocô aqui, ó. Vai, dragãozinho. Protege aqui. Um Lucky Block, dois Lucky Blocks. Ai, meu Deus. Um crack, hein? Eu fiz um crack. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Para, para, para. Piso, piso, piso. Aí é sacanagem. Eu fiz um crack. Cara, o respawn era muito bom, né, velho? Os caras não botaram novas versões, né? Não, esse crack foi sacanagem, não foi? Não, sacaneja. Escama da The Queen. Opa, escama da The Queen em volta. João, a ilha em cima. Você não tem noção de como tá a ilha aqui em cima. Ô, você tem uma adeira pra mim, hein? Não, nunca daria. Nem se eu tivesse. Caraca, velho. Você tem que parar com essa egoizada aí. Tem que parar com essa chuva. Eu tentei parar, mas... Você tá botando junto com eu o comando, aí ele não volta, né? Não, o Eder Clean é pra limpar. Não, mas o Eder Clean é na versão avançada, né? Não, ainda funciona. Sempre funcionou. Sempre funcionou, não sabia não. Sempre funcionou, gente. Só uma avançada. Sim, mas tem uma madeira aí? Eu acho que o servidor parou, porque o meu dragão tá andando parado aqui. Ah, o meu também parou, velho. Então é isso, parou. Parou mais uma vez aí, galera. Para oferecimento aí, legs. É isso. Muita, muita adrenalina. Vamos tentar mais uma vez pra ir pro PVP. Bom, pessoal, aqui está a Elm Case. Ei, pare, pare. Acabou, já, acabou, já, acabou, já. Tem uma 3, espera aí. Você quer madeira, amor? Você quer madeira, amor? Eu não. Ai, merda. Não precisamos de madeira. Eu estou pronta para a luta. Não, eu quero madeira. Posso pegar ela? Não, não, não. Pode, não pode, não pode. Tá bom, então. Vamos batalhar. Vou usar essa espada aqui que eu achei interessante, tá? Tá pronto aí, Mucase. Calma aí, calma aí, calma aí. Onde é que eu tô, Mucase? Cadê tu? Eu fui teleportado pro céu, Mucase. Cadê tu? Eu não posso comer essa maçã de feather, não, tá? Eu não como mesmo, não. Bom, está pronto? Vamos. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vai. Ganhei. Ó, parou. Parou. Que merda é essa? Cadê você? Não, mas que merda é essa? Mas que merda é essa? Parou, que merda é essa? Que merda é essa? Parou, 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 parou. Não mata, não. Que merda é essa? Yolen. Hein? Eu sei não, velho. Tá levando uma sua aí? Tu não falou que ia ser um ruim de sol? Oi, João. Tô com o jump boost, velho. Lá, velho. Ó. Não, tô bravo aqui. Fique bravo. Meu dragão tô indo pra briga. Não fique bravo. Ai, não posso pular? Não pode. Ô, me ajuda aí. Vem pra cima, tá? Que eu não posso pular, não. Toque no buraco. Vem pra cá, velho. Ô. Tu não tá levando dano. Não, tu tá? Tá, agora vamos fazer aquele momento. Trocando de espada. Vamos ver o dano de dar na tua espada. Vamos ver o dano de dar na minha. Cai tu. Cai tu. Tô voando. Calma que eu tô voltando. Voltei, pegue. Ah, voltei. Pronto, toma aqui. Dropa a tua, deixa eu ver a tua. Deixa eu pegar aqui. É isso, pegou a outra. Vamos ver aí. Ó, a minha dava mais dano. Mas, pelo visto, eu tinha mais habilidade. Eu acho que ela tinha alguma maçã poderosa aí. Acabou no ferro, né? Eu acho que eu tinha mais habilidade, né? Roubo. Mas, bom, amigas, espero que vocês tenham gostado. Vem com o seu like aí embaixo. Que é muito bom o canal. Faça um multiblox. Não mandem alguém já feito, tá? Eu tinha uma pior, na verdade. Eu não sei. Eu tô com medo de ilha. Então é isso, galera. Valeu, beijos. E até mais. Fui. Fui.